Tenho diferença de 0.9 centímetros entre as pernas, entre a perna direita e a perna esquerda Usar palmilha ajuda ou atrapalha? Tentei usar e o pé ficou dormente A questão da palmilha, cara, o pé ficar dormente não tem muito a ver com a palmilha Eu acho que pode ter sido o seu tênis, porque normalmente isso não acontece Ou então a palmilha está errada para você, porque realmente ficar o pé dormente não deveria acontecer isso com você Beleza? Por conta da utilização da palmilha 0.9 centímetros, não chega nem a dar 1 centímetro na diferença de uma perna para a outra O seu quadrilho consegue compensar, mas claro, tem que ver qual é o seu caso O fisioterapeuta, o ortopedista vão te indicar melhor o que você pode fazer Eu tenho 1 centímetro e meio de diferença de uma perna para a outra Eu não uso palmilha Eu parto da questão de que, como a corrida é um pé depois do outro Eu não corro com os dois pés juntos no chão Então isso não vai causar um desequilíbrio na minha coluna ou um trabalho maior no meu quadril Eu vou ter um trabalho maior, uma dificuldade maior para estabilizar Acaba que uma perna tem que fazer um pouco mais força do que a outra para estabilizar, para manter a altura Eu acabo oscilando um pouquinho mais de forma vertical do que a maioria das pessoas que tem a perna da mesma altura Porque é tipo, tô fundo e tô raso, tô fundo e tô raso, tô fundo e tô raso E digamos, não flexível, mas ter uma boa mobilidade Para que ele consiga se adaptar, ele consiga trabalhar sem maiores estresses na sua perna Tanto na cabeça do seu fêmeo quanto na sua coluna por conta dessa variação de altura Mas eu não vejo como necessário ter que utilizar a palmilha Mas aí depende do seu caso, do seu dia a dia, de como você faz, o fortalecimento do seu corpo Tudo isso, né? Mas é possível sim ter uma vida saudável e longa na corrida sem utilizar a palmilha É só você prestar bem atenção na sua técnica, no fortalecimento do seu corpo, tudo isso Para que você possa correr tranquilamente É só você assistir E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí